Probleminha de análise combinatória, isso aqui despenca em tudo quanto é concurso, tá? Eu quero saber quantos anagramas distintos a palavra caneta possui. Caneta tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Aí a pergunta é, de quantas maneiras essas seis letras trocam de lugar? O que muita gente pensa? Ah, seis letras trocam de lugar de seis fatorial maneiras. Galera, até é assim, só que tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque aqui tem duas letras repetidas. E o que acontece? Quando dois elementos repetidos trocam de lugar entre si, não muda o agrupamento formado. Então você tem que lembrar de dividir esse resultado por dois fatorial. O que vai ser o nosso resultado? Vai ser seis vezes cinco vezes quatro vezes três vezes dois fatorial, dividido por dois fatorial. Esse dois fatorial cancela com esse. Seis vezes cinco dá trinta. Trinta vezes quatro dá cento e vinte. Cento e vinte vezes três dá trezentos e sessenta. Então a palavra caneta possui trezentos e sessenta anagramas. E se você gostou dessa dica, compartilha ela aí com seus amigos.